Bom dia, turminha! Bom dia, Infantil 4! Tudo bem com vocês, turminha? Já está morrendo de saudade. E aí, estão fazendo as tarefinhas, estão assistindo as aulinhas, estão estudando, está bem pertinho já de terminar as aulas, tá bom? Para vocês terem uma folga, tá certo? Vocês sabem que dia é hoje, crianças? Hoje é dia 17, 17 de novembro de 2020, hoje é terça-feira, hoje é o terceiro dia da semana, domingo, segunda, terça, terça-feira, dia 17. E aí, vocês estão lembrando do nosso versículo? O versículo que a tia lê hoje? Esse versículo que a tia já está lendo essa semana, já é referente ao nosso projeto, tá bom? O projeto Menina Bonita do Laço de Fita, tá bom? Que vai começar só amanhã, tá certo? O nosso projeto. Vocês lembram do nosso versículo que está lá na Palavra de Deus? Ele diz o quê? Ele diz assim, ó, Deus trata a todos de modo igual. Deus trata a todos de modo igual. Está lá no livro de Atos, capítulo 10, versículo 34. Deus não é como o homem, né? As pessoas tratam cada outra pessoa diferente, né? Se a pessoa é pobre, se a pessoa, às vezes, tem uma coisinha diferente, já trata diferente. Deus é assim? Deus não é assim. Deus nos ensina a tratarmos o nosso próximo de igual modo, né? E respeitar o nosso próximo, né? Não importa a sua cor da sua pele, não importa a sua condição, né? Se ele é pobre, se ele é rico, se ele é feio, se ele é bonito, se ele tem o cabelo enroladinho, se ele tem o cabelo liso, se ele tem os olhos azuis, se ele tem os olhos pretos, né? Então, nós devemos ser como Deus, tá bom? Então, vamos orar agora, graças ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Vamos lá, crianças? Feche o olhinho, tá bom? E vamos orar contigo, vamos lá. Papai do céu, obrigado, Papai do céu, por esse dia tão especial. Obrigado por cuidar de nós, Jesus. Obrigado pelo papai, pela mamãe, por toda a minha família. Obrigado pelos meus professores, nos ensinos, há um dia abençoado, uma semana de bênção, Deus. Em nome do teu Filho amado, amém. E hoje nós iremos continuar falando o que a gente falou ontem, dos meios de transporte. Vocês estão lembrando dessa musiquinha? Vamos lá. Motorista, motorista, olha a pista, olha a pista, não tem buracos. Pão, 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 pão. Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste, não é de porrasca, não é de porrasca. Vai bater, já bateu Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Ha, 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 ha Pronto, crianças Que música legal, né? Tá vendo o que foi que essa música falou? Falou do motorista Então hoje nós iremos falar sobre o motorista Sobre o condutor, sobre os meios de transporte Você vai abrir o seu livro lá na pranja de número 23 Na página 757 Que fala assim, vamos pela estrada Vamos pela estrada Qual foi o meio de transporte que a tia falou ontem? A tia falou em três, né? São três tipos de meios de transporte Usar o aéreo, o terrestre e o aquático Mas a gente vai falar sobre o terrestre, tá certo? A gente vai falar sobre o terrestre Quais são os meios de transporte que são terrestres? São aqueles que andam na terra, né? São aqueles que andam na terra Como a bicicleta, a moto, né? O trem, o caminhão, né? A carroça, né? Então, vamos lá Tia, eu vou ir aqui com vocês Olha o que tem na prancha O Samuel agora vê a página de meios de transporte Ele tá vendo o álbum de figurinhas, ó E no álbum de figurinhas dele tem os meios de transporte terrestres Olha os que tem, ó Tem um carro, né? Tem uma bomba, tem uma moto Tem outro carro, né? Tem um trem Tem um ônibus Então, tem vários carros nesse álbum de figurinhas de Samuel O livro explica que cada meio de transporte tem um condutor Não é? O meu de transporte só vai andar se tiver um condutor É aqui, ó Tem três condutores, ó Tem um motorista Uma motorista E uma maquinista E um maquinista O maquinista dirige o quê? Você vai levar o maquinista até o trem O motorista Você vai levar ele até aonde? Até o ônibus, né? E a motorista Você vai levar a motorista até o carro, né? Então Quem são? Quem são os passageiros? Quem são os condutores? Vocês sabem? Você sabe que o condutor é aquele que dirige Os passageiros são os que vão atrás do transporte, não é verdade? E o trânsito? Tem regrinhas de segurança? É importante obedecer as regrinhas de segurança? A gente pode andar de qualquer forma nos meios de transporte? Pode? Pode A gente pode andar sem o cinto de segurança? A criança pode andar na frente? Pode andar sem a cadeirinha? Não, né? A criança tem que andar na cadeirinha Tem que ficar no banco de trás, né? Tem que andar com o cinto de segurança O papai, a mamãe Tem que obedecer o semáforo, né? As cores do semáforo Vocês estão lembrados? No dia do trânsito a gente viu isso, não foi? Que é o vermelho Com o vermelho, qual que ele indica? Ele disse que a gente tem que parar, né? O amarelo Espere, tenha atenção E o verdinho Isso pode passar, né? Então, é importante nós seguimos as regras do trânsito Para que nenhum acidente aconteça, tá bom? Então, façam a tarefinha em casa Olha o que diz a tarefinha, ó Ajude os condutores a chegarem no meio de transporte que conduzem Rasam pedaços de papel E cole-os no caminho do motorista de carro Traça o seu dedo no caminho do maquinista Usando tinta Use cola colorida para levar o motorista de ônibus ao seu veículo Lembre-se de colorir os meios de transporte e seus condutores, tá bom? Você vai pintar e deixar bem bonito, tá bom? E cada condutor você vai levar ao transporte Fazendo uma coisa diferente Se você não tiver cola colorida em casa Você pode usar pinguinhas de tinta, tá bom? E depois você vai procurar livros e entrevistas velhos Meios de transporte terrestres E colar no verso do seu livro Atrás do livro, tá bom? Passei com a mamãe, um beijo Deus abençoe Tchau, crianças!